Música Vou fazer agora aqui um pequenino vídeo para mostrar aqui um bocadinho do material que estou a usar aqui na Tour 2018 é a minha volta, portanto vamos começar a amplificadores este é o amplificador que eu estou a usar na Tour, é um 3-Elet portanto é um amplificador que eu já tenho há muitos anos, no fundo até herdei do meu primo é um amplificador que é grande, tem duas colunas e mais Twitter e tem o sub de 15 às vezes as pessoas acham estranho andar com um amplificador tão grande mas ele, como a estrutura é um caminhão-palco eu não preciso de estar a tirá-lo para fora e colocá-lo em todas as atuações e ele está sempre aqui permanente a única coisa que eu faço é pôr o combo no chão e na atuação quando eu chego a seguir ele já está exatamente no sítio, portanto é um material é um amplificador de guerra tem algumas características, tem uma válvula, tem um pre-shape muito específico tem o Twitter como eu disse, tem um compressor incluído portanto, 12 bandas de decolizador, portanto um amplificador que eu gosto muito aqui em cima, o que é que eu uso? Inears, Shure 315, comprei há pouco tempo, é um material que estou muito satisfeito e uso o emissor, o LD System, o ME, o 1000, este é o material que eu uso, portanto, sempre aqui a funcionar tem várias frequências, é bom pilhas, Duracell, recarregáveis, está aqui a máquina portanto, todas as, tenho sempre tudo cordas Warwick, estas são as cordas que todos os meus baixos, aí eu coloco a seguir, o que é que eu tenho mais? sistema sem fios G10, da Relay da Line 6 é só tirar, colocar no baixo e ele procura as frequências sozinho, automático portanto, coloco, tiro, coloco, não tenho que usar nada nas alças posso trocar de baixo à vontade muito bom gosto muito, estou muito satisfeito VSS, é daqui que sai o meu som ou seja, baixo, pedaleiras, vocês já vão ver amplificador, amplificador VSS, VSS para fora aqui ao lado tenho outra foi o meu primo, foi o Nelson até que me emprestou o baterista que está conosco aqui eu uso um segundo sinal de uma segunda pedaleira que eu tenho ali já vos vou mostrar, está bem? portanto, pedaleiras então o que é que eu uso? VSS, GT100 já tenho esta pedaleira há 15 anos provavelmente estou muito satisfeito às vezes ouço as pessoas a falar que gostam de pedais analógicos e que é melhor e eu sou muito cético em relação a isso, porquê? porque todos os meus sons tem sempre um delay, tem sempre um preamp, tem um compressor incluído e eu posso utilizar vários patches e posso criar oscilações imaginemos, uso um delay com determinado tempo a seguir quero usar um delay com reverb com sintizador posso criar um patch ao lado exatamente isso quando se tem pedais analógicos não dá para estar a tempo real a mudar o som na pedaleira no pedal, portanto isso é uma desvantagem gigante e por isso é que eu utilizo este a seguir tenho outra pedaleira foi do material que eu também comprei há pouco tempo que é da Roland, da GR55 e aqui isto é uma pedaleira MIDI portanto, o que é que eu faço com isto? vou tentar explicar tive algum trabalho vocês virem aqui, tem um cabo MIDI o que é que acontece no cabo MIDI? eu tive que mapear e ao carregar nesta pedaleira na GT6 vou controlando aqui os sons todos por exemplo, vocês podem ver o solo da Alegria no baixo Freakless que eu uso a seguir estou a carregar nesta pedaleira e mudo nesta a parte do ritmo aqui tenho um solo do Yama do Alegria por exemplo aqui tenho um som de baixo só para os regatons aqui um octave para a música da Ibete enfim, mais coisas à frente tudo Queen ou a parte do coral que dá para juntar as duas ou seja, utilizo uma via para o som de baixo limpo passa pela GT6 vai ao amplificador do amplificador PSS e vai para fora e utilizo em simultâneo então esta pedaleira MIDI que vai à DI do Nelson que depois dá para somar as duas ou seja, por exemplo esta parte do coral eu coloco aqui uma distorção e crio no fundo uma segunda guitarra na oitava da segunda guitarra porque esta pedaleira MIDI ela trabalha com cabo MIDI de 12 pinos ela possibilita exatamente isso dá para criar tem imensos sons quem conhecer isto sabe do que é que eu estou a falar por favor apesar de todos os que estão a fazer isto é a energia do Rogério todos os concertos dá-nos este impulso para fazer um bom trabalho Baixos, então, uso 3 baixos, uso o meu mais clássico que é o Corvette, o Double Bucker, é um baixo da Warwick, também tenho já mais de 10 anos, gosto muito dele, toco muito com ele, é um baixo muito versátil, ativo, o spool, ativo, passivo, tem aqui seletor de pickups, enfim, é um clássico uso. Este baixo da Arlen Band, que comprei agora há muito pouco tempo, é um Freightless também, 6 cordas, não foi um baixo caro e estou super feliz com ele, tem um timbre muito bom, também tem volume, tem extensão de pickups graves e agudos, portanto é um baixo ativo também, já agora uso tudo pilhas Duracell recarregáveis na máquina que eu comprei, isso permite-me não ter que andar assim para gastar dinheiro a comprar pilhas e tenho sempre alto rendimento, portanto, um baixo muito leve, muito ergonómico e gosto bastante. A seguida, uso então o baixo Yama, que é de 6 cordas também, que é a assinatura do modelo da John Mayung, da Dream Theater, já tenho este baixo há 15 anos pelo menos também, e aqui utilizo então o baixo normal e o pickup deste sistema aqui MIDI, que exatamente coloca aqui, que te passa por aqui, então utiliza aqui, dá para somar as duas coisas. Basicamente, é isto que uso. uso o microfone da Schneider, é com isto que eu faço os backbuckles aqui na banda. Bem gente, espero que tenham gostado, agora vou me vestir, vou-me a organizar, porque daqui a pouco vamos começar a tocar. estamos aqui no palco, onde a magia acontece, a pessoa fala aqui a experimentar algumas coisas. olha que era isso afinadinho, é? tchau gente, vamos começar agora, tá bem? até uma próxima. E aí E aí E aí